Não vale nada. É um retirozinho ali. Não é importante. Não é sonho. Esse debate tomou uma proporção gigantesca e rendeu discussões acaloradas por onde ele foi compartilhado. E o motivo é bizarro. Sem perceber, eles descredibilizaram conquistas importantes de seis clubes brasileiros, incluindo o São Paulo. Segura aí que eu já te mostro o trecho completo e é claro que eu vou refutar. Porque isso não pode ficar assim. E vou falar também de mais um jogador que estará no São Paulo em 2024 para a tristeza e o desespero dos rivais, da mídia clubista e também dos invejosos. E no final desse vídeo eu tenho um recado muito importante para alguns torcedores do São Paulo. Por que alguns torcedores, Renato? Fica até o final que você vai entender. E por gentileza, deixa o like no vídeo e eu vou te pedir um favorzão, tá? Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Falta muito pouco para eu completar a marca incrível de 170 mil seguidores aqui no canal, que eu prefiro chamar de 170 mil amigos. E me ajuda a bater essa marca, meu amigo. É só clicar no inscrever-se que está aqui embaixo. É de graça e você vai me ajudar muito. Se você gosta de futebol falado, sem clubismo, de uma forma imparcial, você está no lugar certo. Então, por gentileza, seja mais um amigo meu aí. Se você for novo por aqui, comenta aí o nome da sua cidade que eu gostaria muito de saber de onde você é. E se tiver alguma pergunta para fazer, capricha aí, tá bom? Que eu leio todos os comentários e muitas vezes eu respondo a pergunta da galera aqui no vídeo. E a pergunta que eu mais recebi de ontem para hoje é Renato, o que você está achando dessa história de Morumbis? Você já deve estar cansado de saber que o São Paulo está para fechar uma parceria com uma empresa que é dona do Chocolate Bis e vai colocar um S no final do Morumbi ali. Vai ficar Morumbis por três anos. E sim, eu já tenho uma opinião formada sobre esse assunto e com certeza não vai agradar todo mundo. Só que eu vou falar depois disso aqui. Estou muito perto de vender os naming rights do Morumbi por 75 milhões de reais. Um acordo de três anos. E aí o São Paulo poderá passar a chamar Morumbis em homenagem ao Chocolate. Para um time que está vendo negócio de déficit, fechou no vermelho e tal, nada mal, hein? É um jogador não vendido nesta temporada. É só isso. Você pensar numa venda de 15 milhões de euros, é mais ou menos isso. Jogador que não foi no meio da temporada. Eu acho que os times brasileiros ainda engatimam nessa vontade de diversificar os potes de ouro, sabe? De ter mais fontes de renda que não seja só venda de jogador. Ainda as coisas são muito embrionárias, mas do ponto de vista de mais uma fonte de renda, acho que é uma boa. Morumbis é simpático. Morumbis é simpático. Eu gostei. E é mais fácil de pegar do que ele fosse passar a chamar um nome completamente diferente, entendeu? Morumbis é simpático. Gostei. Além de tudo, o chocolate é ótimo. Não sei vocês, mas eu adoro o vídeo. Até a mídia esportiva gostou disso. Como sempre, eu sou muito sincero com as minhas opiniões, e agora não vai ser diferente. O Júlio Casares foi um gênio. Pensa comigo. Vai colocar uma letrinha no Morumbi, que vai ficar Morumbis por três anos, e o clube vai faturar quase 80 milhões de reais. O Júlio Casares tem que ser estudado pela NASA. E aí tem torcedor de São Paulo dizendo ah, mas os rivais vão zoar com a gente. Zoar com Morumbis? Morumbis? Qual é a zoeira nisso daí? E outra, quem vai zoar mesmo? O corintiano? Aquele que torce para um clube que não está dando conta de pagar nada mais? Que se não fosse aquele descontão sobrenatural de quase 90%, os caras nunca iriam terminar de pagar a arena deles. E vou te contar um segredo. Fica só entre nós, tá? Só esse S do Morumbis quita a dívida deles. Ou será que é o Santista que vai zoar com o nosso S? Eles têm que se preocupar com a letra B, que é a série que o time deles foi parar. O Flamenguista não pode zoar porque não tem estádio para botar nome. Quem dirá acrescentar uma letra? E o Palmeirense não pode zoar porque não tem Mundial. A gente só debate com quem torce para um clube que tem Mundial. E falando em Mundial, olha isso. Se perder o Mundial, não tem o mesmo peso de cair fora, por exemplo, da Copa da Liga Inglesa. Não vale nada, nada. E só vai passar a valer para os europeus a partir do momento que você tenha mais europeus e, mais do que isso, uma premiação fortíssima. Porque aí os caras vão crescer o olho, obviamente, olhando que essa premiação pode ser útil para outras coisas. Por enquanto, não vale nada. Não vale a viagem do torcedor inglês. Mas, no geral, é uma competição como... Não é pré-temporada porque não é na pré-temporada. Mas é... Sabe, é um retirozinho ali com um jovem. Eles querem perder para o brasileiro? Claro que não querem perder para o brasileiro. Mas não é importante. Não é sonho. Não é desejo. Não é objetivo ali no calendário dos caras. É, já começaram a diminuir a importância do Mundial porque o Fluminense tem chances reais de ser o sétimo clube brasileiro a conquistar o torneio. Infelizmente, esse discurso de ambos acaba descredibilizando o Mundial conquistado pelos outros seis. Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos, Corinthians e São Paulo. Quer dizer agora que todos esses aí só ganharam o Mundial porque os clubes europeus não estavam nem aí? Peraí, meu amigo. Não é bem por aí, não. Eu li até um comentário de um rapaz lá que falou que se fosse Flamengo na final, o discurso seria outro. Mas não, meu amigo. Não, não. Isso não está parecendo discurso de flamenguista. Está parecendo discurso de palmeirense. Vou manter a minha opinião que o Mundial é merecido. Não é qualquer um que vai lá e ganha o Mundial. Somos fortes candidatos ao Mundial do ano que vem. O São Paulo agora entrou na briga para o projeto Mundial porque está montando uma seleção e eu vou te falar sobre isso já já. Só que antes eu tenho um recado muito importante, sobretudo para quem está chegando agora aqui no canal e não sabe que o canal Renato Persona é patrocinado pela 1xBet, que é uma das maiores casas de aposta do mundo. Casa que tem as mais altas cotações, uma variedade incrível de esportes ali. Tem vôlei, futebol, boxe, tem de tudo ali. É um lugar onde você coloca o seu dinheiro, faz a sua fézinha. Quando você ganha, você pode sacar. Não tem burocracia e seu dinheiro não vai ficar retido. Pode confiar. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Acabou esse vídeo, clica lá, vai conhecer a plataforma. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. clica no link comentário fixado, vai lá na parte de registro, coloca o meu cupom 1XRENATO para você ganhar os bônus de boas-vindas. Então não perca tempo e vem comigo para a 1xBet. Quando eu falo que o São Paulo está montando uma seleção, as pessoas duvidam. Chegaram alguns bons jogadores aí e a peça-chave, talvez seria o maior reforço que o São Paulo poderia ter para 2024, bater o martelo. Conforme trouxe em primeira mão o colega André Hernan, Lucas Moura aceitou a proposta de renovação do São Paulo Futebol Clube e fica no Tricolor por mais 3 anos de contrato. E os invejosos piram. Não para por aí não, o São Paulo ainda está no mercado. É claro que não vai vir um jogador maior que o Lucas, maior não de tamanho, porque o Arboleda é maior que ele de tamanho, o Lucas não é tão alto assim. Eu falo maior assim de qualidade, mas quem vier com certeza vai acrescentar demais e o São Paulo está com um grupo muito forte. Muita gente que não servia saiu, ficaram aí os que realmente importam e o São Paulo está conseguindo trazer peças muito importantes. E tem aqueles que saíram aí que a torcida sente muita falta, tem parte da torcida de São Paulo que tem muita saudade de alguns jogadores que honestamente não caberiam nesse elenco. Até uns dias atrás estavam chorando pela volta do Patrick e quando saiu essa notícia piorou de vez. O meio Patrick não está nos planos do Atlético para a temporada de 2024. Pensei alguns comentários dos atleticanos. Boa notícia até que enfim. Que bênção depois da confirmação do Kardec uma boa notícia. Bem feito, Patrick, seu sem vergonha. Ainda bem, esse cara é morto em campo. Está aí. Esse é o jogador que deixou saudade em alguns torcedores do São Paulo. Não é a maioria, mas teve muita gente que criticou o Rogério Senne porque o Rogério teve aquela treta com ele e depois ele saiu de São Paulo. Está aí, esse é o jogador. O tempo acabou inocentando o Rogério Senne mais uma vez. Todos os jogadores que ele teve ali o seu problema não serviram mais para o São Paulo. E o Patrick não deu certo no Inter, não deu certo no São Paulo, não deu certo no Atlético Mineiro e vai para onde agora? Que não venha para cá. Eu estou vendo muita gente pedir ele para ele ter uma nova oportunidade. Não, gente, por favor. São Paulo está montando uma seleção agora que está tudo entrando no trilho de novo. Chega um cara desse aí, racha o elenco e estraga tudo. deixa esse cara para lá. Desculpa o desabafo, eu precisava falar isso, cara. Eu gostaria de saber a sua opinião, coloca aqui embaixo que eu leio todos os comentários e eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.